Se você tem um PC fraco e quer jogar o Free Fire, fica nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar a baixar um dos melhores emuladores para PC fraco. E o melhor, gratuito! Igual o botão de se inscrever aqui do canal. Já se inscreve aí no canal, dá o like. Então vamos lá! Então vamos lá pessoal, aqui você vai precisar, primeiramente, do WinRAR. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição de como instalar o WinRAR. Eu vou deixar o link aqui na descrição do emulador e do Free Fire. Então você vai fazer o seguinte, você vem aqui com o botão direito do mouse e vai em extrair para emulador MSI mais Free Fire. Você espera. Aí já descompactou aqui, ó. Você vem aqui, ó, dá dois cliques e entra aqui na pasta. Entra nessa pasta também. E aqui você vai nesse aplicativo aqui, ó. Esse aqui é o emulador e esse aqui é o do Free Fire. Você vem aqui no emulador, dá dois cliques. Vem aqui em instalar agora. Vou minimizar aqui para ficar melhor. Então pessoal, instalação concluída aqui. Já criou aqui o meu atalho aqui. Então eu vou em abrir. Aqui vai aparecer para eu entrar aqui com a minha conta aqui do Google. Se eu tiver um e-mail aí, você vai ter que entrar com esse e-mail. Eu vou aqui em entrar. Aqui o meu vizinho está cortando o grama aqui no momento que eu estou gravando. Sempre acontecem essas coisas. Daqui a pouco lá tinha um cachorro aqui na rua. Peço desculpa para vocês aí, meus amigos. Mas é sempre assim aqui. Então vamos lá. Eu vou aqui em entrar. Vou fazer login aqui com a minha conta. Eu vou fazer login com a minha conta aqui e já volto. Porque vai mandar uma mensagem com o meu celular. Eu vou ter que confirmar. Eu vou cortar aqui e já volto. Pronto pessoal, fui lá. Botei minha conta aqui. Eu já estou com a minha conta. Abriu aqui o Play Store. Google Play. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui. Botei para a minha frente aqui do emulador. Eu posso baixar o Free Fire aqui pelo Google Play. Ou eu posso ir lá na nossa pastinha lá que a gente baixou. E baixar lá direto pelo APK. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em APK. Clico aqui. E aí eu vou procurar a nossa pasta lá que está na área de trabalho. Aqui na área de trabalho. Aqui é emulador mais Free Fire. E aí eu já vou vir aqui. Já vai aparecer para mim aqui. Free Fire atualizado. Versão 1.98.2. Essa versão está atualizada até o momento da gravação do vídeo. Caso você queira a versão mais atual, você vai no Play Store. Aqui na loja do Google. Então vamos lá. Você dá dois cliques aqui ou você clica uma vez e vem em abrir. E aí já apareceu aqui que está instalando. Não vai demorar muito porque o arquivo já está aqui. O APK já está salvo aqui no computador. Então creio eu que vai ser rápido. Então vamos esperar. Pronto. Aparentemente já instalou aqui. Tá. Está instaladinho aqui. O que você pode fazer aqui no emulador? Você vem aqui em configurações. Aqui você pode alterar se o seu PC for fraco. Eu aconselho que você bote em uma resolução mais baixa aqui. Você bota na resolução mais baixa. Deixa em paisagem mesmo. Deixa em paisagem. Ou você vem aqui em personalizado. E você pode alterar aqui a sua resolução. Você bota em uma resolução baixa que vai rodar aí. Se o PC for fraco é bom usar a resolução mais baixa. Vai perder um pouco da qualidade gráfica. Mas vai rodar legal. Vai ter um desempenho melhor. Então é isso. Você vem aqui na mais baixa. Salva. Vou deixar a minha aqui mesmo. Mas você faz aí na mais baixa. Então vou passar aqui para a engine. Nessa parte aqui você deixa em desempenho mesmo. Aqui você pode deixar do jeito que está. Aqui também você não precisa mexer. Aqui em desempenho. Você troca aqui. Bota embaixo. Bota em um núcleo. Se o seu computador for fraco. Aqui você pode baixar também. Bota 1 giga. Taxa de quadro. Está no padrão 60 mesmo. Você pode deixar 60. O restante você pode deixar tudo padrão. Você só mexe aqui nessa parte. Notificações. Aqui eu aconselho você a desativar tudo. Desativa tudo. Desativa tudo. Preferências. Aqui você pode deixar assim mesmo. Não mudaria nada aqui. Dados do usuário. Isso aqui não precisa mexer também. Avançado. Vamos ver. Isso aqui não precisa mexer também. Ele já vem no padrão aqui. Teclas de atalho. Também não mexe nada. Configurações do jogo. Isso é para mudar o ponteiro. Isso aqui é o ponteiro em branco. Ou o douradinho. É o amarelinho aqui. E essa parte aqui é para verificar atualizações. Do emulador. Então eu também não mexeria não. Então eu vou fechar aqui. Você configurou aqui. Você vem em salvar. Atua sempre e você salva aqui. Então eu vou entrar aqui no Free Fire. Eu vou botar em tela cheia para vocês verem melhor. Aqui apareceu a descrição de acesso. Eu venho aqui em confirmar para permitir. Você vem em confirmar. Sempre permitir. E eu vou botar em tela cheia para vocês verem melhor. Eu vou baixar algumas atualizações. E é só esperar. Vou botar o OK aqui. Eu não sei se já está na minha conta. Mas eu vou aqui em mais. Eu vou entrar com a minha conta do Google. Pronto. Beleza. Como eu já entrei lá. Antes lá na loja. Do Google. Então já ficou aqui a minha conta. Então eu vou esperar aqui. Então está entrando. Que bom. Não precisou configurar. Vai concordar com os termos. Pronto. Já entrou aqui. Então entrou. Está meu bonequinho aqui. Eu vou entrar aqui para vocês verem. Não precisa nem entrar no jogo. Porque já está funcionando aqui. Então é isso pessoal. Se gostou do conteúdo. Se inscreve no canal. Dá o like. Compartilha. E já vai ajudar bastante aqui o canal. Para que eu possa me dedicar totalmente aqui no YouTube. E trazer mais vídeos para vocês. Então fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.